Olá, eu sou Maurício Júnior, professor aqui da ConSchool, que é uma escola especializada em cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Você sabe o que é Black Friday? A Black Friday, como todos já ouviram falar em algum momento, é uma data sazonal para aumento de volume de vendas e nasceu originalmente nos Estados Unidos. No Brasil, a Black Friday também ganhou uma importância muito grande, não só para o e-commerce, mas também para as vendas em lojas físicas. E é muito comum você ver, por exemplo, no mês de novembro de todos os anos, aquelas ações falando Black Friday e Black November. A Black Friday se tornou, então, uma data muito importante para que aqueles lojistas, tanto do mundo offline quanto do mundo online, pudessem alavancar os seus volumes, as suas vendas diárias ali. E principalmente no mês de novembro e, em especial, na última sexta-feira de novembro. E você, está preparado para vender mais na Black Friday esse ano? Então é isso, te espero num próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.